A gente dá pra tudo, tá? A gente informa, o problema é tudo o seguinte, as pessoas não têm informação, ou então tem informação de um monte de falácia que um monte de gente, eu não quero falar desqualificado, mas eu vou falar já, gente que não tem qualificação com um monte de achismo, com nenhum dado, com nenhum tipo de apoio, com nenhum tipo de aparato de estudo nenhum, começa com, vai falando um monte de achismo e isso acaba se tornando pra algumas pessoas as verdades. Não, a gente tem que esclarecer, educar, a gente tem que falar, olha, o caminho é esse, ou melhor, eu já tomei muita pancada na cabeça porque eu fui por esse caminho aqui, tá? Então eu acho melhor você ir por esse aqui. Eu acho muito melhor. E falar com dados verdadeiros, não com esse monte de falácia, com esse monte de achismo, com esse monte de teorias, das conspirações, entendeu? Um dado que não é divulgado, no Brasil, o jovem não tá matando, no Brasil o jovem tá sendo morto, são 50 mil que já teve esse ano, de jovens até 17 anos que foram mortos, eles não tão matando. Então, esse tipo de informação não chega nas pessoas. Então a gente tem que educar sim. Tem que fazer seminários, tem que fazer palestras, mas também no bate-papo, numa roda de conversa, que é o que essa garotada gosta. E o que eu tô falando da garotada é porque a gente tem que educar eles agora. A gente tem que falar pra eles e dar com eles, entendeu? E somar com eles. Eles são extremamente importantes. E são espertos pra caramba também. Eles subestimam muito eles.